Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que disse assim Sem você Vou ficar na solidão Imacuar meu coração Tudo começou Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que disse assim Assim Sem você Vou ficar na solidão Seu jeitinho de sorrir Seu jeitinho de sorrir Agora eu quero ver vocês comigo assim Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você Foi você quem disse assim Sem você Vou ficar na solidão Imagoar Meu coração Meu coração Demais! 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 Eu vou ficar na solidão Daí, eu vou ficar na verdade